Lindo da mamãe, linda da mamãe, vem cá, vem Joey, Joey Ah, vem Joey, Joey, ai Joey, por favor vem pra mim Muito obrigada, Joey, muito obrigada, Joey Consegui Olha como está lindas as penas dele aqui atrás, Mike, parece uma mágica, você reparou isso? Reparei Ele tem um azul, ele está lindo, vem um carro ali, não, deixou, pode passar Ela vem pra cá agora, vai fazer carinho, vem É? Vem, papai, vem, Joey, Joey Fala, não, pai, hoje eu vou passar a tarde na sua casa, porque a noite eu vou na rua Vem, Joey Vai, Joey Não quer ir? Não? Tá, tá